Uma loja de vidros automotivos da rua Guaporé foi arrombada na madrugada de hoje. Wesley Lemos volta ao vivo e tem mais informações pra gente. Com você, Wesley. É mais um furto nesse dia. É mais um furto na cidade de Londrina que foi flagrado, então, por câmeras de segurança. Aconteceu na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã, então. Esse homem entrou neste comércio, ele estava com uma lanterna, ou seja, entrou preparado para realizar este furto e mexeu ali em diversas gavetas, enfim, no caixa deste estabelecimento comercial e conseguiu levar um celular e uma certa continha em dinheiro que não foi divulgado. Esse comércio, Cid, é a primeira vez que ele foi furtado ali na rua Guaporé, mas funciona há pouco tempo, há poucos meses. Inclusive antes, quando estava ali sendo preparado para começar a atender os clientes, já tinha sido alvo de tentativas de furto. Desta vez, então, o criminoso conseguiu entrar no estabelecimento, levou certa quantia em dinheiro e também levou um celular. Fato é, Cid, que é mais um furto ali na região da rua Guaporé. Há pouco tempo, nós mostramos aqui no Grupo Tarobá de Comunicação que os comércios ali, os comerciantes, se reuniram com o comandante da Polícia Militar em Londrina, também com o comandante da Guarda Municipal, para discutir melhorias na segurança daquela região. O projeto foi colocado em prática, já que os comerciantes reclamavam de furtos constantes na região da rua Guaporé, principalmente de fiação elétrica. Mas, desta vez, o furto foi no comércio, do dinheiro que estava no caixa, reforçando ainda mais a necessidade das forças de segurança naquele local. Mais um furto, Cid. Quem tiver informações sobre este homem que aparece nas câmeras de segurança, deve denunciar para a polícia por meio dos números 190 ou 181. Volto com você.